Olá, tudo bem com você? Sou o professor José Otacílio Leite, aqui na Faculdade Católica, mais conhecido como professor Otacílio. A minha área de formação é na área de humanas, tenho graduação em filosofia, em teologia e mestrado em teologia. Trabalho nos diversos cursos da Faculdade Católica, desde as origens dessa instituição, bem conhecida em Porto Velho, que é a Faculdade Católica, e também há três anos sou coordenador do curso de teologia e gostaria de falar um pouquinho sobre esse curso de teologia dentro da instituição da Faculdade Católica de Rondônia. A minha formação sempre me colocou em relação, em trabalhos ligados ao ser humano, a formação do ser humano, a convivência, a fraternidade, o valor da justiça. Trabalhando com a teologia, a gente encontra os fundamentos de todos esses valores, tanto a partir da realidade do próprio ser humano, quanto a partir da realidade do sagrado. Você já parou para pensar o sentido da palavra teologia? Quem faz um curso de teologia normalmente não está muito focado na prioridade do mercado, o que é dominante na grande maioria dos cursos de formação superior, por razões muito evidentes. normalmente a pessoa que gosta de estudar teologia é uma pessoa que já tem um conjunto de valores anteriores, que tem um credo e gostaria de conhecer, de aprofundar o significado da sua crença, do seu valor, da sua doutrina. No nosso caso, o curso de teologia da Faculdade Católica de Rondônia, ele possibilita isso. Ele é oriundo de um curso de teologia que existe em Porto Velho desde o final da década de 80, com a criação do Seminário Maior da Arquidiocese de Porto Velho, dedicado à formação do clero, à formação dos padres, dos religiosos. Pois bem, para você ter uma ideia, esse curso agora, ele é reconhecido pelo MEC, não é apenas eclesiástico, ele continua com o mesmo processo de formação para o clero, mas essa formação é estendida a toda e qualquer pessoa, casada, solteira, religiosa, mas que tenha uma convicção de fé. E gostaria de conhecer um pouco mais quem é Deus, quais são os significados da fé, quais são os fundamentos da doutrina. Então, a qualidade do curso de teologia é a melhor qualidade possível nesse sentido, porque ele tem um histórico, ele tem uma seriedade, ele tem um currículo que envolve quatro anos de estudo, oito semestres intensos de estudo e, ao final, você vai ter a mesma formação que tem um padre, um bispo, por exemplo, dentro da teologia. Esse curso está aqui na Faculdade Católica de Rondônia, é a minha recomendação que você que se interessou por essa notícia, busque o site da Faculdade Católica, pode buscar a recepção da Faculdade Católica, tem um pessoal muito simpático, atencioso, bastante esclarecido sobre esse tema, pode buscar o telefone também da Católica e entrar em contato com a coordenação de teologia, com o coordenador, que no momento sou eu, chegando na recepção, também pode buscar informações ao meu respeito, meus horários e a gente conversa com muita satisfação. Venha fazer parte da Universidade do Futuro Hoje!